É o pau, é a pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é o pouco sozinho É o caco de vidro, é a vida eu sou É a noite, é o mude, é o laço, anzo É pelo vado campo É o nó da madeira, cainga, candeia É o mate da pereira, é madeira de vento Tombo da ribanceira, é mistério profundo É o queiro na queira, é o vento ventado É o fim da ladeira, é o fica, é vá, festada com miela É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de mar É o fim da canzera, é o pé, é o chão É a maestritoradeira, passarinho na mão Pedra de atiladeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pau É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto do escoço, é o pouco sozinho É um strip, é um preto, é uma pó, é um ponto É um pingo, é um pingo, é uma cor, é um conto É um peixe e um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É o lindo, é o dia, é o fim da picada É o carro de cana, no estilo destrona estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguizado, é a lama, é a lama É um pássaro, é uma ponte, é um sapo, é uma rabo É o resto, na luz da manhã São as águas de março, fechando o velão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho, na mão, é um corte, no pé São as águas de março, fechando o velão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é marra É um belo horizonte, é uma febre de samba São as águas de março, fechando o velão É a promessa de vida no teu coração São as águas de março, fechando o velão É a promessa de vida no teu coração São as águas, fechando o velão Quando temos a vida no teu coração É um pouco sozinho É um었어, com uma certa rechando o velão Inscreva-se no teu coração Obrigado.